E aí, pessoal, mais uma vez aqui no Astroneer. E hoje a gente vai colocar mais coisas modernas. Ô, 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 Zé, ô, oi. Que isso? Não vai organizar nada não, meu querido. Ô, aqui nem a casa da mãe Joana não, não precisa chegar gritando aqui, ué. Uai. Uai, por que eu falei uai? Sei lá, mineiro, mantenha-se no seu lugar. Vocês estão se achando muito só porque eu fiquei ausente dois dias. Eu nem lembro mais quem é você. Quem é você, o Fernando? Não, é um hacker. Aí, já que você está aqui mesmo, seja bem-vindo. Olha, você está muito energético. É, eu ganhei nos recursos humanos. Cerejais e sendo feitas. Não precisa nada. Agora a mão está lá em cima no guindaste para você ver. Não, no guindaste. Peraí, não, não foi buraco aí, não. Não foi buraco. Misericórdia. Ó, que magavilha. Hã? Derruba nas árvores. Pensou que era só o governo Bolsonaro, Nelson, que desculpa a árvore, né? Fora, meu. Fora, Bolsonaro. É, fora, Bolsonaro. Olha, que maravilha, rapaz. Aí está fazendo buraco na estrada. Tudo que eu fizer aqui no compactador de solo ali, ó. Ele vai lá e pega. Aí ele já manda para o outro, está vendo? Tomate zelba aqui. E aqui ele faz o quê? Aí ele vai já derreter o que for para derreter ali e transforma. Agora, a gente precisava tentar achar o pedaço da carreta que eu perdi aqui nas instrucciones, que tinha os dois guinches quando eu acabar de pegar os bagunjos, era a coxa. Você não lembra onde é que era? Eu não lembro onde é que eu fui, não. Vamos por aí, porque eu acho que a gente não passou por aí, não. Mira lá, mira lá. Bora. Opa! A direita, a direita. Que que é? Que que é? A caixa aí, ó. Eita, ferro! Agora vai lá e pode direito essa bagaça. Quer fazer as horas? Ah, não, pode ir. Vou ficar olhando aqui, ó. Bem perto. Eu me vou, hein. Isso. Aciona. Com supermissão? Sim, 3, 2, 1, ó. Ai, Jesus! Nossa senhora! Aciona, muito bom. Olha, 3. Meu, boa nossa. Depois. Fernando. O que? Achei. Você não acredita o que? Meu carrinho, mentira Pega a carreta, o furacão e vem pra cá Você achou? Achei De nada Caraca, meu, liguei o mapa aqui pra saber onde é A casa tá Ela tá aqui jogada num buraco Meu, boa nossa Você atolou o bagulho no barro Tem árvores aqui Vira, vira, vira Vai, Fernando, vem pela beiradinha aí Passa bem beirando aí O certo era ser É, vai, vai, vem, 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 vem Agora vem reto em mim aqui Em mim Isso, vem, vem, vem Isso, tá descendo Isso, Meloticos Isso, quase, quase, quase Caraca, velho Nós somos cara mesmo que conhece os cara, né É possível Foi? Lógico, é Pera aí, deixa eu vir aqui de cima pra ver se tá tudo certo Pera aí, pera aí Se eu consigo Vai, Fernando, vai que é com tu agora Vai, 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 vai Vai, vai Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Como que você caiu naquele buraco, Zé? Não, foi na hora que eu pulei da montanha. Na hora que eu dei um back twist carpado, perdeu a bunda lá naquele barranco. Aconteceu isso com um amigo meu uma vez. Fui dar uma pirueta, perdeu o rabo. Piadinha do Marcelo. Essa energia também do capiroto. Peraí, peraí. Vai atropelar eu aqui, Zé. Atropela não. Eu tô bem... Visualizando, tia. Tá, chega. Não conseguiu sair da... Passou por cima! Olha a agressão! Olha, meu Deus, direitos humanos! Aí, Fernando. Missão cumprida. É, rapaz. Missão dada é missão cumprida. Isso aí, maluquete. Ô, maluquete, de quem você é, tiete? Eu danço até carma na mão. Eu sou tiete da Ivete. O maluquete. Lá em cima, quem é tiete? Eu sou, sou tiete da Ivete. E aí, chupa toda. Disse toda. Dá like! Dá like! E aí, chupa toda. E aí, chupa toda. E aí, chupa toda.